Eu realmente não esperava saber disso do Liam Uma coisa que eu nem percebi que estava em uma outra página daquele livro É que parece que tinha alguma coisa escondida na casa do Liam Que ele meio que não podia saber, não era hora de contar pra ele, alguma coisa assim Eu não entendi muito bem porque, né, acontece Mas, eu quero saber o que foi, tá ligado? Porque, então, não tá ligado, né? Qual dessas casas que é a casa do Liam? Caraca, tudo igual nesse monte de casa, brother Olha, tem 500 casas, tudo a mesma coisa Não tem porta, né? Olha, esse aqui é vermelho, esse aqui é azul O Tisgrila agora danou-se a paçoca de vez Qualquer... Bom, ele sempre falou que morava numa esquina Esquina, imagina que seja esquina Eu acho Ah, eu espero que pelo menos Bom, vai ser Se não for, vai passar a ser, não tô nem aí É uma casa meio vazia, né, meu? Bom É uma casa que o Liam já não mora mais com a família, né? Então, eu não posso entrar Mas, dá pra ver que tá meio abandonado Ih, caraca Epa! Alguém andou entrando aqui, os vidros de outra cor aqui Ih, que palha... Alguém andou vindo... Tem mais uma? Não, deixa eu ver Não, não tem não Tem não? Deixa eu ver Sempre bom, né? Vai que tá escondido no... No coisa Ó lá, não é que... Ó lá Ah, agora não é que eu vou subir nisso aqui Ai, merda, eu te bati a cabeça Ai, consegui É Ah, imaginei que poderia estar aqui Não está Tô destruindo a casa do Liam A mãe do Liam vai me odiar Como ela já me odeia Daqui a pouco amanhece Tá Atrás da casa, talvez Ah, tem tanto lugar Deixa eu pensar Tanto lugar que pode Ah, eu posso tentar rastrear Mano, faz anos Impossível encontrar Se fosse eu Aonde eu esconderia? Eu teria que colocar no lugar Que eu fosse me lembrar Ou seja Embaixo Nossa, pera aí Que eu não tô enxergando Absolutamente nada Calma aí Aí Seria embaixo de alguma Algum lugar Que me desse tipo Um ponto de referência Tipo, essas flores Próximas Opa Opa Parece que alguém Andou escavando aqui Olha só Hum Sinto o cheiro De tentar De tentar Alguém Tentou, sei lá Adulterar O que tá aqui Talvez Tentou roubar E não conseguiu Não achou Hum Bom, se a pessoa Cavou aqui E não conseguiu Eu vou cavar Do outro lado Ou seja Ah Como é que eu fiz isso? O cara tem um alçapão De terra, mano Eu parei de tentar entender O que o céu faz da vida já Opa Livrinho, livrinho Sai daqui Pera Eu fechei o sapão Pra dar um entender Que, né Ninguém pegou nada Ai, eu só espero Que não Ai, ai Caraca Que não seja nada demais Eu realmente Só espero isso Que digamos Que eu tô começando Eu fico um pouquinho Um pouquinho preocupado Depois do que eu descobri ontem De O cara ser um alfa Original E ser pai do Liam O que Na minha opinião É muito estranho E muito bizarro Mas Tudo bem A gente Né A gente releva Tá Tá, tá, tá Deixa eu ver Deixa eu ver Quero ir um pouquinho mais longe Quanto mais longe Melhor Isso Aqui já tomou Essa cebola Vamos ver Ele só deve saber No momento certo Então não conte Para ele O Liam Tem sangue De alfa Verdadeiro Ele será um alfa Muito poderoso Quando chegar a hora Mesmo que o Sinusorm Em beta Quando chegar A hora Ele vai virar um alfa Ele é um descendente De alfa Verdadeiro Peraí 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 O Liam Mesmo sendo filho Do alfa Ele tem sangue De alfa Verdadeiro Então Se o pai É um alfa Original Para ele ter sangue De alfa Verdadeiro Só pode ser A mãe dele É uma alfa E um alfa Verdadeiro A mãe dele É uma alfa Verdadeira Sendo assim Ele tem a junção De dois sangues Especiais Sangues de um alfa Original E de uma alfa Verdadeira Então Como é que é o final? Mesmo caso Se transforme em beta Quando chegar a hora Ele vai virar um alfa Então mesmo Mesmo ele sendo um beta No caso O que ele já é Quando chegar a hora Ele vai se transformar Num Um alfa Verdadeiro Eu estou um pouquinho Surpreso Talvez Então O Lian vai se transformar Num alfa De qualquer jeito É óbvio Caraca Eu realmente Não Esperava Por isso O Lian Mano O Lian tem sangue De dois Dos alfas Mais especiais Duas linhagens De alfa Muito especiais Cara Alfa verdadeiro Acontece a cada Tipo Cem anos Só que eu acho Que a mãe dele Era pra ser Alfa verdadeira Do nosso tempo Agora Não sei o que aconteceu Por algum motivo Eu também me transformei Num alfa Verdadeiro Então é por isso Que o pai do Lian Tá atrás dele Agora Porque deve estar Prestes Chegando o momento De ele se transformar Num alfa E ele se transformando Num alfa Ele vai ter Um alfa Verdadeiro Junto com ele Então ele não Por isso Que ele não Fazia questão De me ter Realmente na Alcateia dele Porque ele já Vai ter um alfa Verdadeiro Que é o filho Dele O filho dele E ele Vão ser os alfas Eu preciso Urgentemente Encontrar O Lian Porque se realmente Tudo isso For verdade Verdade Verdadeira A gente Tem Problemas Porque se realmente O Lian Se transformar Em a verdadeira Estando Na alcateia Do pai dele Eu não vou Eu não sei se Eu vou conseguir Parar essa alcateia Surpresa Atrás de surpresa Eu não sei se Tchau, tchau.